Quase 32 milhões de brasileiros trabalham menos do que gostariam ou estão desocupados. Os desempregados equivalem à população combinada de São Paulo e Curitiba. Entre eles, há quase 4 milhões que não encontram oportunidades há mais de dois anos, o dobro em relação ao início de 2016. Aí aqui, a desocupação de longo prazo. É aquilo que eu falei na reforma da Previdência, gente. Principalmente as pessoas que têm mais de 40 anos, 50 anos. Essas pessoas que estão ficando desempregadas, acabou, porque elas não têm poupança, elas não vão ter nenhum tipo de auxílio, e elas não têm treinamento, o país está desempregado. É caos, é caos. Embora a economia deva se recuperar neste ano o terreno perdido em 2020, o emprego informal deve seguir predominando, pois não haverá crescimento adicional significativo. Pulo alguns parágrafos e aí a gente coloca aqui. Hoje, no entanto, a ocupação avança mais, o que o André falou, em setores tipicamente informais e pior remunerados, como construção, agricultura e serviços domésticos, além dos contas próprias sem CNPJ. E quanto mais pobre o trabalhador, maior sua prevalecência na informalidade. Ou seja, no quartil mais pobre, nos 25% mais pobres, 71% é informal. Nos mais ricos, 25% é informal. E aí vem o pedaço, que era só aqui o que ele falou, segundo especialistas, olha aqui, o aumento da informalidade, que pode vir a se tornar estrutural com as transformações do mercado, a economia dos aplicativos e o baixo crescimento, exige políticas de proteção a essa parcela da força de trabalho. Aí vem a proteção aqui, que é o que eu quero falar com vocês. Mas antes de falar da proteção, só esse dado aqui que mostra o seguinte, a evolução, e por isso depois ele fala da proteção, a evolução da miséria no Brasil. Vejam que ali, 94, plano real, você tem uma queda importante. De 94 até 2002, a extrema miséria no Brasil continua igual. Esse dado, gente, não é do Eduardo, tá? Tá aqui na Folha de São Paulo hoje, fonte FGV Social. Tá aqui, ó, 28,3 e tá aqui 28,1. Então, ali, naquele período todo, a miséria extrema continua igual. Aí, alguns podem dizer que é coincidência ou não, mas exatamente de 2003, depois do ex-presidente Lula ter sido eleito, até 2014, antes de você ter o começo da crise com a Dilma, cai constantemente. E a miséria cai de 28% pra 8, a miséria extrema. De 28 pra 8. Imediatamente após o governo Dilma, imediatamente após, ela sobe, dá um salto pra um patamar de 10, 11, e aí, com o auxílio emergencial, que o auxílio emergencial automaticamente tira as pessoas da extrema miséria, ela cai pra esses níveis de 5%, mais baixo, por causa do auxílio emergencial, mas, mais cara, mais cara, o que ia acontecer, e a gente falou aqui na live, assim que eles tirassem o auxílio emergencial da tomada. Pois bem, tiraram o auxílio emergencial, voltou pra 16. Explodiu a miséria extrema no Brasil, e durante todos os anos, de um governo com políticas sociais mais fortes, além do Brasil ter crescido, nesses anos aqui, uma média de quase 4% ao ano, olha o que aconteceu, são os dados factuais. Aí vem o ponto que eu queria falar, olha só, patrocinados pelo Centro de Debates de Políticas Públicas, Veloso e outros quatro especialistas, apresentaram ao Congresso do ano passado proposta pra criação de uma espécie de seguro, pra proteger os informais em momentos de perda acentuada de renda. O plano prevê a diferenciação entre os que não conseguem obter renda alguma, que continuariam em um tipo de Bolsa Família ampliado e mais focalizado, e os informais que sofrem com oscilação dos seus rendimentos e que teriam acesso ao seguro. Aí aqui embaixo, ele diz o seguinte, considerando dados do Cadastro Único, Sistema Nacional de Informações para Fins de Inclusão em Programas Sociais, a expectativa do programa do seguro seria cobrir 12,5 milhões de famílias a partir de depósitos médios mensais de R$ 39,00. Meu amigo, eu não sei nem como é que eu comento um negócio desse.